Nós já tivemos outras enchentes, mas não dessa magnitude. O estrago, não só das pessoas que se perderam, das pessoas que estão desaparecidas, mas até dos animais que a gente vê perdido, pendurado, sofrendo, é uma coisa que tem impactado muito a sociedade brasileira. E nós ainda, além da cartaz, a gente ainda tem um grupo de negacionista, de pessoas que tentam destruir as coisas boas que estão acontecendo. Ou seja, tem muita gente, voluntários, militares, e tem pessoas que continuam vendendo mentira, continuam vendendo desgraça, continuam inventando história, continuam. E nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não permita que essa gente que vive mentindo, que vive fazendo fake news, sabe, leve alguma vantagem. Quem tem que ganhar agora é o povo do Rio Grande do Sul. Quem tem que ganhar agora são mulheres, são crianças, são senhores aposentados, trabalhadores, que nós precisamos garantir que seja um tratado com o máximo de dignidade. Legenda Adriana Zanotto